Olha só essa aqui, hein? Um homem foi preso, suspeito de roubar num pet shop. Suspeita é que ele roubou pra pagar uma dívida de droga. Meu Deus, pra trocar, pra pagar a dívida lá na biqueira. Quem chega com essa história maluca, chega junto com a polícia. É Jaqueline Mendonça. Bem-vinda, boa noite, Jaque. Boa noite, Branquinho. Boa noite, amigos de casa. Pois bem, esse roubo aconteceu em um pet shop no setor Vila Nova. E esse homem chegou lá com a faca, levou o celular, levou dinheiro. E o homem só tinha as características. Uma blusa preta assim, cabelo assado, roupa assim. E a polícia militar ficou a par disso, né? E aí passaram quatro dias. Certeza que esse criminoso achou, ah, a polícia já esqueceu de mim. Dessa vez vou me safar. Mas não deu certo. A polícia encontrou esse homem e prendeu. E ao nosso lado está o Tenente Fábio Lopes pra contar essa história pra gente. Boa noite, Tenente. Obrigada por falar conosco. Ele estava morando, então, onde é que era? Num local lá? Saia só pra roubar? Boa noite. Boa noite. Então, como você disse mesmo aí, os nossos policiais militares do 38º Batalhão não se deixam ser vencidos. Jaqueline Mendoza tá com o pessoal do 38º Batalhão. Nós temos um probleminha ali de sinal. Daqui a pouco eu vou voltar com a Jaqueline Mendoza. Já voltou? Sinal restabelecido? Deixa eu ouvir o sinal da Jaqueline. Tá falando com o pessoal da polícia. Levanta o som. Jaqueline? Pois é, Branquinho. Isso aconteceu no último dia 23. E eu quero saber do senhor. Como que foi esse trabalho pra encontrar esse homem? Então, como eu disse pra você no início da reportagem, os nossos policiais não se deixam ser vencidos pelos autores de crime. Então, o autor achou que estaria tranquilo, mas a nossa viatura aí, com um trabalho incessante, conseguimos capturar o autor. O fato aconteceu no dia 23 do corrente mês. Lá na 5ª Avenida, setor Leste, Vila Nova, numa loja Pet Shop. A viatura nossa foi empenhada pelo Copom pra atender uma ocorrência de roubo. Onde, em conversa, já no local, a viatura com a vítima, ela nos narrou que... A senhora Rosângela nos narrou o seguinte, que o morador de rua chegou com bastante violência, de posse de uma arma branca, e muito agressivo, agredindo ela, furtou, subtraiu aí, um celular Samsung A3 e R$ 223,00 em espécie. E tomou rumo ignorado. A nossa viatura no local de posse das imagens, das informações, e com um trabalho incessante, na noite de ontem pra hoje, mais precisamente na noite do dia 28 pra dia 29, através de informações e dos rai, dos vídeos e imagens aí, colhido lá no dia, conseguimos aí abordar o mesmo que estava almizeado ali, na avenida Leste Oeste, num galpão abandonado, no setor Vila Nova. Aí teve aquele diálogo legal, ele contou porque ele estava fazendo isso? Sim, a viatura questionou ele, a equipe questionou ele, sobre o roubo, sobre o dinheiro, o celular, o mesmo disse que faz isso pra vender e comprar droga. Então é o famoso enxuga-gelo da polícia? Exatamente. Ele é um morador de rua criminoso, perigoso, que já tem diversas passagens pelo crime de furto e roubo. A viatura lá no local, então, deu voz de prisão pro mesmo e conduziu a central de flagrante, onde o mesmo foi autuado por crime de roubo, posterior ao fato. Morador de rua, né, não é, né, o Branquinho, é o famoso usuário de drogas que está usurpando ali o espaço de pessoas que estão sem condições de estar nas ruas, onde aí criminaliza tudo, bota todo mundo no mesmo saco, né, Branquinho? Eu não gosto de falar morador de rua, não, até porque hoje a nomenclatura certa que se usa é pessoa em situação de rua, é uma situação transitória, né, que a pessoa pode conseguir ajuda e pode sair dessa situação. Agora isso aí, isso aí é ladrão, isso aí é noiado, isso aí é usuário de droga, tanto que pega isso aí e vai trocar lá na biqueira. Aliás, parabéns, Jaqueline, pro pessoal do 38º Batalhão, estão fazendo um trabalho espetacular em duas áreas complicadíssimas, região de Campinas e região central, simplesmente dois locais onde o craque está se alastrando e se não pegou tudo é por causa deles. Manda um abraço pra eles aí, inclusive, pro coronel, tenente coronel Paulo Henrique, meu amigo que está comandando a tropa lá. Um grande abraço pra eles aí, novamente. Valeu, Jaque, daqui a pouquinho a gente volta.